Você vai amar a Yara. Todos os meus clientes são meus queridinhos, mas a Yara é a primeira da lista. Eu tô fechado com ela. Ai, não. Você devia ter me falado que a sua cliente era uma idosa. Sei que não é de bom tom, mas velhos têm cheiro de sopa. Bom, se não é pra gente falar, amor, então não fala. Toque, toque. Adivinha quem é? Safi. Isso mesmo, amor. É hora do Safi. Peraí, Walter. O que tá rolando? Quem é Safi? Uh, se prepara para uma boa diversão. Você é o Safi? Ué, eu sou o Safi? Ah, Beirute, 1972. Peraí, o quê? Como é que a gente chegou aqui? É a demência da Yara. Ai, não. A Yara tem demência. Na verdade, a Yara fica demente porque ela tem Alzheimer. É uma daquelas doenças que os humanos têm quando envelhecem. Ela causa essas magníficas distorções de tempo. Que louco. Yara, minha querida amiga, nós temos um encontro com o destino. Oh, seu Helo Helpatlia, Walter. Sabe, eu sempre me visto para... Safi! Uhul! Eu vou pedir um coquetel libanês e ficar louca. O que é que faz? Já são cinco horas no declínio mental de alguém. Quieta. Eis que o destino entra no palco. Safi. Ah, Safi. Ah, então quer dizer que Safi é o garçom. Ela vinha aqui todos os dias depois da faculdade para ver ele. Ele serve o chá de água de rosas que ela ama sem perguntar. E biscoito de amêndoa pelo qual ele nunca cobra. Na verdade, ele roubou muitas coisas por debaixo do pano, mas odou. Por causa da família dela, eles nunca podiam ser vistos juntos. Tô sacando, amor proibido. Agora estamos falando a língua de Daniel e Steel. Os livros dela são por nós. Me diz, a Yara não é uma estrela. Digo, seguindo o coração dela. Dane-se a tradição. Ah, olha. Tá rolando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que tá escrito? Hoje é noite, na praia. Me encontre. Nossa, que língua mais sucinta. Nossa, eu tô com puta tesão no coração por esses dois. Parafraseando Daniel e Steel. Eu tomo uma olhadinha aqui embaixo.